O que merece aquele pai da Alice? Eu mereço. É sério? Muito sério. Eu adorei. O tal Celso. Você viu ele? Cara de mentiroso. Ah, Roberta, ele é tudo de bom, maravilhoso. Ele pediu seu telefone, né? Pediu, com a ajuda dos amigos da Roberta. Que amigos? Acho que o Tomás e o Diego, bonitinho. Ah, o Diego. Eu tô sentindo uma coisa no ar. Fui eu. Essa sua filha tem resposta pra tudo, hein? Ela tá apaixonada? Claro que não, muda de assunto. Minha mãe...